Novamente, Marcelo Banholi com outras informações do setor policial. E na noite desta quarta-feira, no Jardim Pinheiros, um supermercado foi invadido e roubado por indivíduos armados. Segundo informações, os criminosos invadiram o local, renderam funcionários e clientes. Furtaram de todos eles, roubaram de todos eles, seus aparelhos celulares e acabaram levando todo o dinheiro que tinha no caixa, fugindo em seguida. A polícia militar foi acionada, esteve no local e fez buscas na região, porém, os autores não foram localizados. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e câmeras de monitoramento podem ajudar nas investigações. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.